Alô. Alô, quem fala? É o Guilherme. Oi, Guilherme, tudo bem? Quem é? Ah, Guilherme. Quem é? A Cidadá tá aí? Está. Chama a Cidadá pra mim. Chama. Alô. Boa noite, é Cidadá? Oi. É Cidadá? Cida? Cida, né? Isso. Isso. Então, dona Cidadá, a senhora tá vendendo um Passat 83? Isso. Quanto a senhora tá querendo? É... R$3,300. R$3,300? É, R$3,300. Como que tá a documentação? Tá em ordem. Tá em ordem? Como que tá o carro? Também tá bem. É mesmo? É. Ah, entendi. É o que eu tô querendo comprar, né? Tô querendo comprar um Passat. Uhum. E... É o importado, né? Hã? É o importado? Não. É o velho? É. Ah, dona Cidadá, me desculpa, a senhora... Desculpa, tá tocando esse assunto. A senhora não tem vergonha de estar anunciando um carro velho desses? Escuta, quem tá falando? Não, a senhora tá com medo de mim? Desculpa. Se eu causei medo, desculpa. É porque eu, sei lá, tô vendo o Passat, né? Eu tô procurando o Passat importado, né? Ah, então vai procurar em outro lugar. Você não tem vergonha de estar anunciando... Vai procurar em outro lugar, idiota. Oh, não fala, palma! É lá pra mim.